Com a corrupção do homem A tristeza que invadiu minha alma é cada um por si O amor de muitos se acabou Orando busco uma resposta Orando clamo Por misericórdia Pra esse pobre pecador Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim Vem fazer morada e restaura minha vida E me faz um vencedor Encha minha casa com o teu poder Preencha minha vida com a tua unção Mande a tristeza embora e traga alegria Pro meu coração Encha minha casa com o teu poder Preencha minha vida com a tua unção Mande a tristeza embora e traga alegria Pro meu coração De joelho se coloque pra me adorar Filho meu estou aqui pra te abençoar A coisa tá difícil O vaso se quebrou Não perca a esperança Sou o teu Senhor Então clame Então ore Busque a mim Eu ouvirei do céu E sararei a tua terra Sou o teu Deus justo e fiel Orando busco uma resposta Orando clamo Por misericórdia Pra esse pobre pecador Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Vem fazer morada E restaura minha vida E me faz um vencedor Encha minha casa com o teu poder Preencha minha vida com a tua unção Mande a tristeza embora e traga alegria Pro meu coração Encha minha casa com o teu poder Preencha minha vida com a tua unção Mande a tristeza embora e traga alegria Pro meu coração De joelho se coloque pra me adorar Filho meu estou aqui pra te abençoar A coisa tá difícil O vaso se quebrou Não perca a esperança Sou o teu Senhor Então clame Então ore Busque a mim Eu ouvirei do céu E sararei a tua terra Sou o teu Deus justo e fiel Então clame Então ore Busque a mim Eu ouvirei do céu E sararei a tua terra Sou o teu Deus justo e fiel Uai, seu app de vídeos curtos